Como era a infância, como era a atividade das crianças, como foi sua infância aqui naquela época? Bom, minha infância foi uma infância muito tolida, porque meus pais eram religiosos e proibia que a gente tivesse algumas coisas de lazer. Nós só tínhamos que ir para a igreja, ir para a escola e na escola escondida era que a gente às vezes jogava uma bolinha, empinava uma pipa, jogava gude, pulava macaco e fazia essas brincadeiras que hoje quase não existem mais com a criançada da escola. A bola era estimulada? A bola era estimulada pelo pessoal da rua, agora os nossos pais proibiam que a gente jogasse bola, a gente jogava escondido, né? É uma dor que vai entrando na gente, não sei se é quente, fria ou quente Só sei que me pega de esprevenido, feito cobra, traiçoeira E com uma tome e uma bicheira, doendo a carne vermelha Música